belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de 3 of civil pois é galerinha esse aqui é o chá que eu criei na terça-feira à noite que terça ou quarta-feira não tenho certeza acho que foi na terça-feira à noite eu acho que eu fiz aquela live né que eu tava mostrando que criando charles do comecinho comecei o pano e algumas pessoas se prontificaram a ver comigo ali então esse é o chá né eu comecei com clare que é com vocês viram aquela live e hoje que é domingo eu tô mostrando o mesmo chá aqui eu estou no level 130 cara então aí talvez está importando coisa mas como é que você fez com a cara eu peito devagar porque é eu sou eu tô fazendo com suporte tá então dando tá ridículo quem já jogou de suporte sabe como é que ela não bate nada no comecinho até que é de boa ali né cara você vai de boa mas mais para o final é mais para o final nem nem cheguei perto do final ainda não é final mas depois complica bastante você jogar de suporte até o level 40 eu tive ajuda né eu pei junto com outro carinha mas depois ele acabou ficando para trás e eu segui em frente e fui embora o pano desesperadamente né ok 130 eu eu quando você queria o chá você escolhe qual cidade você quer começar mas independente da cidade você começar cara é bom você fazer os dois lados e foi isso que eu fiz com esse chá por elas e por eles são chá suporte você você se você fizer um lado só você é o jogo ele é acaba te mandando com uma festa onde o level é muito alto e você não consegue matar os bichos vai morrer muito você vai desanimar jogar de suporte é desanimador né e se quiser te mandar para um lugar onde o level muito alto fica ainda pior né cara enfim fazendo isso nos nesses dois mapas você vai ter assim uma folga de cartas card de é xp o seu levo vai estar sempre igual ao da missão ou até mais alto do que o da missão e os card você só usa para igualar o seu levo se se acaso jogo te mandar para um mapa que leva mais alto se não sei não mandar você usa os cards que tiverem mais para trás no caso você tiver com card 1 você começa você usa depois você quer começar a pegar os dois ou até mesmo três você usa um e assim vai né enfim vocês passam o que você quis vocês quiserem né no esse vídeo foi exatamente para dar dicas nem nada eu só queria mesmo mostrar aqui aqui que eu tô quando serve br né então leva 130 e pretendo o papel 160 170 mais ou menos eu acredito que no 170 eu já vou poder começar a participar dos gbg né cara eu tô tentando entrar no ano uma guilda e pvp e fazer no que dá né para ver que qual a preta que vai dar né bom quando você clica você fica quando você pede para entrar nessa 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 guilda você primeiro tem que participar do ts tal e você tem que ocupar seu chá que eles não te colocam na guilda antes que você tenha um level bacana mais ou menos né eu acredito que eles devem colocar você não aquilo quando tiver um level 160 é mais ou menos você participar de gbg né mas eles pedem a que você up até o rank 7 cara para poder permanecer nessa guilda né mas enfim vamos ver no que dá ainda é muito cedo poder falar as coisas né eu estou tentando juntar sim porque é aqui no jogo poder comprar meu toque sim eu vou comprar por top ou com o toque por silver a tá difícil em e olha que nem estou jogando em essa que ele já tava gravada antes mas enfim né quem liga né vamos lá eu pretendo comprar esse toque por silver né e eu tô eu tô batalhando poder juntar esse tipo poder comprar eu tenho certeza que vai ficar barato essa semana que o toque vai sair de 198 para 98 tp ou seja onde vai de bonita sem tp nesse nesse valor do toque então eu acho que o preço vai cair bastante eu vou poder comprar meu toque e assim o par ainda mais rápido né cara gente para você que pretende o bom com suporte cara eu apenas te desejo sorte o sorte mesmo e muita força de vontade eu vou te falar meu amigo não tem nada a pior do pau que um chá com suporte o dano dele é muito baixo que ainda mais que eu não estou comprando arma porque eu tô tentando economizar o máximo possível cara sinceridade para você viu tem hora que eu me arrependo de ter feito defeito cleric 3 e agora estou triste 2 pretendo pegar triste 3 e terminar com plague doctor no rank 7 ou seja o suporte do começo ao fim um char sem dano né quem liga né gente vamos ver no que vai dar se eu não testar eu não vou saber se como como que é né é a primeira vez jogando de triste voltando a falar quem quiser dar dica gente eu tô aberta dicas de triste tá que tá tenso nessa partida tive que eu tive que relogar cara porque parte dessa dessa eu tive que fazer sem ver por algum motivo que eu não sei qual eu parei de vir a minha cura eu colocava cura no chão mas eu não via onde aonde que eu tinha colocado a cura cara até parecer que eu não tinha colocar eu sabia que tinha colocado que as pessoas passavam e se curavam né mas enfim eu tive que relogar a poder ver as minhas curas de volta né cara gente então isso aí tá chegando nesse nesse finalzinho bicho já tá morrendo tá e e é isso aí que a vida não agora tô observando ali cara a vida não é nada a ver então galerinha eu vou ficando por aqui agradecendo a tudo a quem quiser adicionar a gente eu vou deixar o o nome da minha família na descrição tá jogando no server br que é o sul americano eu falo br só tem br nessa nessa bagaça br domina e é isso né cara não adianta vim falar que a sul americano br domina então eu vou deixar o nome da minha família na descrição do vídeo se vocês quiserem adicionar adiciona se quiser me ajudar eu agradeço tá um leve 130 e um quando e é isso aí vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram falou até mais e e aí